Olá pessoal do YouTube, vamos jogar com Garen Speed Drivers, é meu primeiro vídeo aqui, e também é minha primeira vez aqui jogando esse jogo, não sem mais delongas, vamos começar aqui, vamos dar um start aqui, vamos esperar aqui, carregar, aí aparecem os dois corredores, uma mulher ali, aí tem uma dica aqui, você pode mudar o método de controle nas páginas de configurações, esse é da sua região, Brasil, recomendado, é, o meu vai ser brasileiro mesmo, aí dá pra escolher a opção, é, dá pra você escolher menina ou menino, no meu caso eu vou de menino, ali tem preto, eu escolheria o preto, rosto, deixa eu ver, eu escolheria esse daqui e a roupa, vamos ver o que tem, quais opções, eu escolheria esse daqui, o Drift, vamos ver, tem esse daqui, tem esse daqui, deixa eu ver, eu escolheria esse daqui, ao invés de ter esse, tem esse daqui, tem esse daqui, eu gostei mais desse daqui, eu gostei de tudo, aqui, eu gostei, 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 eu gostei aqui aí beleza vamos aguardar aqui um pouco aqui carregar nossa velho que preguiça aqui eu entendo mais para ter uma preguiça aqui velho mas vamos esperar aqui vamos dar uma cortada aqui já está carregando aqui ative o som para aproveitar tudo a experiência e a empolgação da corrida beleza boas-vindas pílulas da hora legal que até dublação o que eu adoro dublação é que ficou muito fofa a voz dela velho pela minha opinião na verdade seria super lagarta super lagarta tudo bem o queijo ainda aqui certo o negócio dá para fazer boost até não não você não quis dizer outra coisa certo aí eu viro difícil a técnica é verdade o que eu queria dizer o drift nossa fiquei muito tempo sem jogar jogos de corrida é certo é certo e agora parece ser tipo outros controles até inclusive o consegui o cara quase meti quase meti a cara lá vai meu deus posso não consegui velho vamos lá vamos lá do drift nossa velho essa foi quase essa foi quase obrigado eu não sendo os perfeitos mas aí terminamos beleza mesmo não sendo dos bons né tá beleza aí vamos esperar aqui um pouquinho aqui o vídeo vai ser bastante curto aqui o vídeo aqui mas vamos esperar aqui carregar o jogo aqui foi da hora até de jogar os por enquanto eu tô achando o jogo interessante até o speed drivers é esse jogo foi lançado eu acho que no meio acho que no mês de julho mas só foi lançado nesse ano vou aqui sala de batalha de iniciante vamos pilotar ó o corredor quanto talento dá pra é claro eu quero é o que eu tava apertando que eu tava tentando apertar corrida rápida velocidade solo ok lá vamo nós agora o legal é que esse procurando é também igualzinho até tipo do free fire é pior que fui criado pelo mesmo criador mesmo do free fire esperar aqui um pouquinho carregar eu não sou bem o que dá pra colocar imagem é tipo de uma pessoa que os caras colocaram até imagem beleza beleza vamos esperar aqui carregar eu vou em umas duas corridas aqui eu vou fazer umas pausas é da hora da hora esse daí deve estar mais evoluídos é a música aqui tá da hora que a música 2 vamos lá vamos lá vamos drift ah meu deus caramba tom quinto tom quinto acho que eu não vou fazer de hoje não velho eu não vou fazer de hoje apertar o botão de nitro cara eu tô sendo noob aqui velho caraca uma menina que deu drift mano tô em segundo tô em segundo ah meu deus ok por enquanto não tô dando drift caramba a gente tá mandando bem aqui vou ser o primeirão ó primeiro uuuu primeiro ah moleque ah moleque ah vamos ver vamos lá vamos lá ah meti a cara ok ah meti a cara aqui de novo cara tô em primeira oh boy tô em primeiro lugar aqui começando aqui com o primeiro lugar oh vida boa acho que eu não vou dar o deus não aí tem negócio aqui de velocidade ah falhei aqui ah nossa pensei que era um botão de velocidade pela segunda volta segunda volta moleque segunda volta segunda volta ok vamos lá vamos lá vamos lá mano ai meti um negócio aqui ah não 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 para de travar celular nossa meu celular aqui tava travando velho é porque geralmente câmera ladrão de fps ai não tem ninguém aqui atrás de mim ai velho por enquanto eu tô mandando bem aqui ai eu sempre procuro de vir aqui um pouco mais perto ai ai velho ai velho por enquanto a gente tá mandando bem por enquanto a gente tá mandando bem aqui por enquanto ai ai ah é até duas voltas só que então a gente tá na volta final cara eu lembro da época que eu jogava Mario Super Mario Kart velho eu lembro de ter zerado o Super Mario Kart eu lembro de ter zerado a copa a copa eu lembro de ter zerado a copa ai vamos ver como é aqui como é uma sensação ahh tô ganhando boost tô ganhando boost uhuuu ganhamos ah moleque ah moleque não me cover um